Abertura O Batabea Singuém se emite Deus de coração me atirte E quando oCO era passa Amor eu podendo me amar La 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 Lala la 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 Estou na hora Eles cortam os meus braços, eu te peço um favor. Não consigo ficar longe do meu anor e do meu amor. Na varejinha pra fugir, nosso destino descaçou. Vamos chamar e permitir, meu bem, o que passou, passou. Vem, estou esperando você.